Ai, que que é isso menina? Você tá doida? Moça, me desculpa, é que a gente tava brincando esconde-esconde Não tô nem aí que vocês estavam brincando esconde-esconde, eu não gosto que me assustem Moça, me desculpa, é que a gente só tava brincando Moça, você vai comer esse salgadinho? Eu tô morrendo de fome Nossa, que menina atrevida, você quer esse salgadinho? Ah, então você quer, né? Então... Agora pega esse salgadinho aí Isadora, vamos procurar alguma coisa pra gente comer? Bora aqui Olha, eu achei salgadinho, irmã Irmã? Irmã, eu achei uma carteira Irmã, é daquela moça que passou aqui Ela tá ali, ó, vamos tentar entregar pra ela Vem Moça, deixa eu falar, tem duas meninas vindo aí atrás E parece que você tá chamando a senhora Não, não é comigo não, pode dar partida aí Pode ir, pode ir Nossa, eu tenho certeza que é com a senhora Que elas estão vindo em direção ao carro Você é meu motorista ou não é? Então pode ir, vai Então tá bom, né? Não, moça, moça Ah, moça, vem cá, vem cá Ah não, irmã, ela foi embora e é agora? Relaxa, vamos seguir o carro Vem Moça, moça, moça Moça, moça Então, Eduarda, a gente precisa só do escritório pra concluir o contrato Nossa, que bom Moça Nossa, eu não acredito que aquelas duas me seguiam até aqui Meu Deus Desculpa, Dudu, você disse alguma coisa? Não, não, eu não falei nada, não Moça, a gente precisa conversar com a mulher lá dentro Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês Vocês não podem vir aqui com esse tipo de roupa, não Por favor, por favor Não, não, vocês não vão entrar Vem, irmão, vem É, eu acho bom vocês ir embora mesmo, viu? Porque aqui não é lugar pra vocês, não Irmã, eu tenho um plano Tá, irmã, qual é o plano que você tem? Se a gente vai ter que fazer tipo uma super missão, sabe, irmã? Do jeito que a gente faz Tá bom, irmã Entendeu o plano, irmã? Aliás, tem uma mulher bem do outro lá da rua Vem Moça, 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 gente O que vocês querem? Moça, é o seguinte É que a gente achou essa carteira com uma menina A gente tá tentando entregar pra ela Mas o rapaz lá do estabelecimento não deixa a gente entrar Vamos fazer um plano pra gente conseguir entregar Entendi, mas o que você quer que eu faça? Moça, tem como você descrever ele, por favor? Então tá bom Eu vou fazer isso por vocês Vai lá, vai lá Tá bom, vocês ficam aqui, tá? Oi, tudo bem? Nossa, achei você tão lindo Oi, moça, tudo bem? O que a senhora deseja? Ah, eu achei você tão lindo O que você acha da gente ali Conversar um pouquinho, partiu do ar? É, mas tem que ser rápido, viu, moça? Olha, irmã, deu certo Vamos lá, vamos Moça Sim, moça Posso te ajudar? Moça, tem duas meninas lá fora E elas tão me chamando Mas eu não conheço elas E elas tão manchando também a imagem do local Com essas roupas todas feias E como a senhora tirar elas lá, por favor? Nossa, moça Muito obrigada por você ter me avisado Eu já vou lá pra tomar as providências, tá? Tá lindo, gente Vai, cadê? As meninas? Então, moça Acabei de ir lá e olhar Não tem ninguém ali, não Moça, você tem certeza? Eu tenho absoluta certeza Acabei de olhar Não tem ninguém ali na porta Nossa, moça Acho que eu tô doida Pode se retirar? Muito obrigada, tá? De nada, moça Qualquer coisa que vocês precisar Pode me chamar, tá bom? Senhorita Eduardo Eu preciso fazer uma chamada Mas eu já volto, tá? Tá bom, pode ir lá Tá, já eu vou Vem, 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 vem Olha aqui Nossa, meu Deus do céu Gafanete, vem cá, por favor, de novo Não, não, não Moça, olha elas lá na porta de novo Sério, moça Pera aí Que eu já vou resolver isso Nossa, meninas Vocês não podem ficar aqui na porta Por favor Pode dar licença daqui Gabriel, Gabriel Gabriel, cadê você? Senhorita, senhorita Eu preciso falar com você Moça, eu preciso falar com você, moça Moça, moça Ei, mocinha Onde você pensa que tá indo? Eu não conheço essa mulher Segurança Retira essa mulher do local Pelo amor de Deus Não, não, não Vamos embora Vamos embora Eu preciso conversar com ela? Não, 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 vai Vocês duas aqui Sai do meu local agora Nossa, agora eu arrumei pra cabeça mesmo Do que que a gente tava conversando mesmo? Moça Moça Moça, a sua conta deu 350 reais Bom, moça Pera aí que eu vou procurar aqui na minha carteira Ué, cadê minha carteira? Vai, Dudu Tá achando, não? Não, não, Pedro É, eu só tô caçando a minha carteira Pera aí, só um minutinho Moça, será que não tem como eu pagar mais tarde, não? Moça, infelizmente não tem como Eduardo, faz o seguinte Preocupa não Pode deixar que eu pago Pedro, mas minha carteira tava aqui Não precisa te pagar, não Espere aí que eu vou achar ela Não, Eduardo Olha só Não precisa pagar, não Eu vou pagar e tem outra coisa Acabou o nosso acerto, tá? Pedro, mas como assim? Tava tudo bem até agora Olha só, Eduardo Na minha empresa Eu exijo pessoas com dedicação Com responsabilidade E eu vi que você não é nem uma dessas duas coisas Então Não vai dar, não, tá? Não, não, Pedro Volta aqui Por favor Não, não, olha só Eu tenho certeza que foi aquelas duas que pegaram a minha carteira Eu tenho certeza que foi aquelas duas meninas que pegaram a minha carteira Mas eu vou resolver Moça, moça, me ajuda Eu preciso achar aquelas duas meninas Moça, eu não posso sair do meu lado de serviço não Mas eu vi que elas foram pra ali Bom, moça, muito obrigada Nossa senhora, a gente já fez isso tudo E eu não consigo nem pegar a carteira Foi sério, não Ah, foi vocês duas que pegaram a minha carteira, não foi? Não, não, moça Pelo contrário Nós duas achamos a minha carteira Não, eu não fui eu que deixei minha carteira cair Foi vocês que pegaram Eu nunca deixaria algo tão importante cair Moça, você tá entendendo tudo errado Eu não entendi nada errado Vocês são umas mentirosas Sujas e imundas Vou ligar pra polícia agora Senhora, 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 você tá equivocada Explica, empurrado Não se promete quando você não for chamado Não, senhora Eu vi tudo Aquelas estavam lá atrás do carro pra te entregar a carteira Eu vi tudo na hora Deixa elas te explicarem Dá uma chance pra elas Senhora, quando você jogou aquele salgadinho Sua carteira acabou indo lá também A gente encontramos E a gente tava tentando o tempo todo entregar pra você É sério isso? Sim, é sério Gente, me desculpa Vocês só queriam me ajudar E eu menosprezei vocês o dia inteiro Moça, tá tudo bem A gente não guarda rancor O importante é que você tá com a sua carteira Isso Já que a gente já se desculpa Ô, vamos lá que eu vou comprar um picolé pra vocês Sério? Obrigada Aliás, com o que você trabalha? Moça, é No momento eu não tô trabalhando com nada Nossa, que bom É porque lá em casa tá precisando de uma diarista Sério, moça? Sério, aliás Esse cartão aqui é pra vocês comprarem comida, roupa Tudo que vocês precisarem, tá? Sério, moça, muito obrigada Muito obrigada Tchau, tchau 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 Tchau